Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente aqui no canal, um vídeo que eu nunca fiz, mas que vocês este ano especialmente pediram muito para eu fazer, que é um vídeo de piores do ano, neste caso os piores produtos que eu experimentei no ano de 2020. Lá está, não é um vídeo que eu alguma vez tenha feito aqui no canal, mas foi um vídeo muito pedido, não sei porquê, por acaso até 2020 não foi um ano em que eu experimentei imensa coisa má, foi mais positivo do que negativo. No entanto, hoje estamos aqui por falar de alguns produtos que eu experimentei no ano de 2020 e que não gostei, portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Então, como já perceberam, eu estou um bocado desconfortável com este vídeo e eu não sei porquê, porque eu obviamente tanto falo dos produtos bem como mal. No entanto, eu sinto que estou desconfortável porque este vídeo é todo negativo do início ao fim, sabem? E eu não tenho problema nenhum em dizer que não gosto de um produto, aliás, vocês sabem que eu sou extremamente honesta, mas normalmente é inserido em opiniões também positivas, portanto, acaba por tornar o vídeo equilibrado e hoje, como é um vídeo só negativo, estou um bocado desconfortável, não vou mentir, portanto, sinto que antes de começar este vídeo tenho que dizer que se algum destes produtos resultou para vocês ou é um dos vossos favoritos, não liguem ao que eu estou a dizer porque isto, obviamente, acho que não tenho que dizer isto, mas vou dizer, isto é opinião pessoal, é o que não resultou, neste caso, comigo. Outra coisa muito importante mencionar é que, se por acaso alguma marca vir este vídeo, não levem a mal porque em todas as marcas vai haver sempre algo que eu vou gostar, que vou amar e que não vou gostar. É normal, faz parte e não quer dizer que especialmente eu não goste destas marcas porque a verdade é que vocês vão ver que a maior parte destas marcas, excepto algumas, a maior parte são até marcas que são as minhas marcas favoritas. Não quero que seja, que tenha uma conotação muito negativa, digamos assim o vídeo, apesar de ser obviamente negativo e não quero que ninguém leve a mal ou que ache que quer dizer que eu não gosto nada da marca, não é nada disso, é só que estes produtos não funcionaram para mim. Terceira e última coisa antes de passarmos para o vídeo é dizer que eu só tenho aqui alguns produtos fisicamente, a maior parte deles eu já não os tenho, mas se quiserem eu posso deixar os vídeos em baixo na descrição de quando é que eu já falei deles para vocês verem caso, tipo, não sei. Vão haver aqui alguns produtos que eu vou mencionar que não tenho fisicamente, mas que já tive e que obviamente ou cheguei até ao fim, nunca mais quis comprar, mas só cheguei até ao fim porque tipo, não queria deitar fora, ou dei a outra pessoa ou se calhar acabei por deitar fora. Dito isto então, vamos começar com este vídeo. Ora então, o primeiro produto que eu quero mencionar foi um produto que apareceu, um óleo de douche da marca Sephora, que eu amo a Sephora, you know. As máscaras de mãos são das minhas favoritas ever, as máscaras de pés, há montes de produtos, há água micelar deles, aquela de zinca é ótima. Epá, olhem, há mil produtos marca Sephora que eu podia ficar aqui a enumerar, os liquid lipsticks. Eu amo as coisas da marca Sephora no geral. No entanto, isto foi um produto que eu, honestly, quer dizer, eu não vou dizer que detestei algum destes produtos, mas foi um produto que eu não gostei. E então, este produto é o óleo de douche, Moisturizing Shower Oil, da marca própria Sephora, que é um óleo de douche que é, portanto, é para substituir um gel de banho, mas para ser em óleo, eu já experimentei vários óleos de douche e, realmente, este eu não gostei. Não senti que... é porque o óleo de douche é suposto não só limpar a pele, como é suposto deixar a pele hidratada e, pelo menos, suave. Mas, sinceramente, não senti... e ele chama-se, bem, Moisturizing Shower Oil. Podia ser só, tipo, Shower Oil, é um óleo para lavar o corpo, ok? Ele promete ser hidratante, ele diz Moisturizing Shower Oil com óleo de babaço. Não é minimamente hidratante, não senti qualquer tipo de suavidade na pele, qualquer tipo de resíduo, nada. De seguida, temos uma mousse autobronzeadora que eu acho que já mencionei, assim, muito, muito superficialmente aqui no canal. Esta espuma... meu Deus! Esta é mesmo daquelas... é daqueles produtos que eu fiquei um bocado traumatizada. Não vou mentir. Eu não sei como é que vou fazer para utilizar isto, porque eu acho que não vou ser capaz. Esta é uma espuma autobronzeadora que eu comprei no Look Fantastic, que é da marca Skinny Tan. É a Skinny Tan Mousse e é o tom Ultimate Dark e, se calhar, o problema... E vocês podem dizer, o problema é porque é o Ultimate Dark, é o escuro... é escuro demais. E eu vou-vos dizer... hum... eu uso... já usei a Ultra Dark da Loving Tan e super ok. Hoje de manhã pus a Ultra Dark da Isle of Paradise, super ok. Quer dizer, não é a primeira vez que eu uso uma mousse autobronzeadora que seja extremamente escura e eu, obviamente, extremamente clara. Eu vou assumir que esta é mesmo má. Aqui a questão é... ela diz que é um autobronzeador Ultimate Dark com óleos orgânicos de guaraná que amaciam e ajudam com a firmeza da pele. Não senti nada em relação a isso. Mas sabe, é que nem... eu nem estava à procura disso. Eu queria só, tipo, um autobronzeador que fosse, tipo, mais barato... não sei, queria experimentar a marca. Eu fiquei verde. Eu não estou a usar um bocadinho verde. Eu só gostava de ter tirado uma foto, porque eu não tenho palavras. Juro-vos. E depois eu emprestei isto a uma das minhas milhares amigas, que eu já disse várias vezes que eu tenho uma grande amiga minha, que, aliás, vive muito perto de mim, nós somos praticamente ozinhas. E nós muitas das vezes emprestamos os autobronzeadores uma à outra, tipo, o meu já acabou, empresta-mei o teu, o teu já acabou, empresta-mei o meu. Eu comprei um, tu compraste outro, tu queres experimentarmos. Eu emprestei isto. Eu disse, olha, eu fiquei assim um bocado desverdeada, tipo, escura, super escura, mas tipo, desverdeada. E atenção, eu gosto de autobronzeadores que, em vez de ficarem alaranjados, que fiquem mais desverdeados, tipo aquele tom olive. Mas calma, eu não quero ficar verde, eu quero ficar com um bronze mais natural, que não seja amarelo, nem seja laranja. Tipo, mais bronze acastanhado com um moniquinho, se calhar, de um tom mais, um subtom mais desferio, para ser mais natural. Eu não estou realmente a dizer que eu quero ficar, tipo, verde cá aqui. E eu emprestei. E ela ficou cinzenta. Eu só gostava. Eu só gostava. Eu vou lhe ligar, peraí. Amiga, olha, estou aqui a gravar um vídeo e estou a falar dos piores produtos de 2020. Estou a gravar e estão-te a ouvir. Eu estou a falar de um dos piores produtos de 2020, aquela música Skinny Tan, em que eu fiquei verde e tu ficaste cinzenta. Por favor, diz às pessoas do YouTube. O que é que aconteceu? Pá, imagina, tipo, pá, tipo um grão lente. Tipo, eu não tenho palavras. Tipo, eu acho que ainda por cima, eu fiz aquilo, mano, antes de um dia em que eu precisava estar, tipo, top e eu acordei, tipo, da cor da parede da minha sala, que é uma gata. Estou a chorar. Pronto, era só isto, era só. Eu vou pôr isto no vídeo, que é para as pessoas terem noção, porque eu disse, eu fiquei esverdeada e a minha amiga emprestei, estava a explicar que nós trocamos montes de vezes, uma sessão de apresentadoras e disse que tu ficaste cinzenta. Eu pensei, não, eu preciso de um input da via para as pessoas perceberem que não sou só eu. Ah, so bad. So bad. Pronto, então vamos lá. Beijinhos, obrigada para este momento. Tchau, tchau. Pronto, acho que não preciso dizer mais nada, não é? By the way, eu vou aproximar e vocês vão ver que as gotas de autobronzeador são literalmente verdes. Eu não estou a gozar. Vejam as gotas na tampa. Por favor, vejam. Por favor, entendam que é verde. Pronto, eu acho que não preciso dizer absolutamente mais nada, está dito. Espero que este resulte para alguém porque para nós não resultou. De seguida quero falar de umas toalhitas dos maquilhantes que eu falei aqui, eu acho que foi num vídeo terminados também e creio que foi em 2020, eu acho que não foi em 2019, acho que foi ainda em 2020, que são umas toalhitas que eu vou por aqui que são da marca Yes To e eu acho que eram as Yes To Cucumbers. Portanto, eles têm, nesta linha têm o Yes To Tomatoes, Cucumbers, pronto, têm vários ingredientes. Eu experimentei as Yes To Cucumbers e eu fiz uma reação horrível na pele. Eu experimentei duas ou três vezes e eu não experimentei mais e eu acabei realmente com as toalhitas, mas passei a usá-las só para limpar swatches na mão porque realmente a minha pele fazia uma reação horrível. Ok que eu tenho a pele um bocadinho sensível, mas a minha pele não é a mais sensível que existe e a verdade é que eu fiz uma reação mais má. Para além de pele me arder imenso, eu ficava super super vermelha e cheio de comichão. Já para não falar que as toalhitas não eram úmidas o suficiente, portanto rapidamente secavam e tinha de se utilizar muitas toalhitas, não retiravam bem a maquilhagem à prova d'água. E lá está, não é suposto uma toalhita fazer-me a pele arder, ficar vermelha e ficar com comichão, portanto, obviamente, foi um produto que eu não gostei. De seguida tenho que falar do protetor solar da marca The Ordinary, que vocês sabem, vocês sabem que eu amo a The Ordinary. Aliás, durante o ano 2020 praticamente todo, portanto eu comecei uma rotina de skincare à base de produtos da The Ordinary em Fevereiro e só comecei a utilizar outros produtos agora em 2021 e por isso é que se eu vou fazer, por exemplo, agora nos próximos dias, próximas semanas é que eu vou fazer uma rotina de skincare atualizada que já não faço há um ano, porque eu tive o ano inteiro a utilizar produtos da The Ordinary, portanto, eu amo The Ordinary. Eu decidi comprar o protetor solar 30, o SPF que eu vou pôr aqui. Eu neste momento não o tenho porque eu não gosto mesmo nada daquilo. E eu lembro que tenho um amigo meu que disse que ia ver se gostava, estava super curioso, estava naquela vou comprar, não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar e eu só, experimenta se gostares, podes ficar com ele que eu tipo não dá para mim. É assim, ele nem é propriamente pesado nem espesso, há grandes problemas para mim no SPF. Um, a textura, se for muito espesso e se ficar muito pesado na pele, eu tenho pele mista e oleosa, portanto eu não quero um protetor solar que eu sinta que tenha uma coisa espessa, quente, gordurosa na minha pele, se é que me entenda. Eu não gosto dessa sensação e depois há outra questão, eu não gosto de ficar desbranquiçada, tipo, não é algo que eu queira. Eu não senti lá está aquela questão da textura, sentir-me gordurosa, oleosa, quente, assim uma camada espessa à superfície da pele, não senti isso, ele até é bem fininho e fácil de espalhar, no entanto. Eu fiquei sempre branca, mas não foi um branco, tipo, que fiquei mais clara do que o meu tom, foi um branco acinzentado. Eu estive com o meu pai no primeiro dia em que eu utilizei esse SPF e o meu pai perguntou-me se eu estava doente. Ok, como o meu pai não tem muita sensibilidade, o meu pai não é nada sensível nessas situações, ele é aquela pessoa que se eu estou com um ar feio, ele vai-me dizer que eu estou com um ar um bocadinho feio. Que eu agradeço a honestidade, mas naquele dia ele perguntou-me se eu estava doente e disse que eu estava com a cara meio acinzentada. E a realidade é que foi do protetor solar e eu depois continuei a experimentá-lo, não consigo de forma nenhuma não ficar acinzentada com esse protetor solar. Portanto, talvez os ingredientes, os ingredientes provavelmente são maravilhosos, que é The Ordinary, até estúdio também é boa, mas eu não quero pôr um protetor solar e ficar cinzente. Eu não gosto do Whitecast, nem do Whitecast, nem do Greycast e eu fiquei com os dois. Portanto, para mim é um não. De seguida temos um Cleansing Balm, que eu estou a tentar à força toda acabar. Eu comprei isto já há muito tempo, isto eu comprei para ir em Março e ainda o tenho. Produtos para desmaquilhar são dos produtos que eu gasto, sem ser os produtos tipo de lavar o corpo no banho, etc. São dos produtos que eu mais gasto, produtos para desmaquilhar, tipo óleos desmaquilhantes, cleansing balms, toalhitas, águas micelares, porque eu maquilho a toda hora e embora agora, por exemplo, no meu dia-a-dia, se calhar, só maquilho tipo as sobrancelhas para sair de casa, digo. Porque se estiver a gravar, vocês veem que eu faço o meu full face. Eu continuo a fazer full faces pelo menos duas, três vezes por semana, de acordo com a quantidade de vezes que gravo vídeos. Mas pronto, no dia-a-dia para sair de casa, põe-me pelo menos uma sombrinha, uma máscara de pestanas, umas esbrancelhas. Portanto, eu uso desmaquilhante praticamente todos os dias. E é daquelas coisas que eu gasto rápido, portanto, o facto de eu ter isto para aí desde Março e ainda não o ter acabado, é só estranho. Não é estranho, é porque eu não gostei. Então isto eu comprei na loja física da Primor, que é da marca Detox Skin Food e este é o Cleansing Balm. E ele supostamente é todo com ingredientes muito naturais, o cheiro é ótimo, isto parece tipo um smoothie em termos de cheiro. Eu na altura quando, eu acho que até mostrei num haul este produto, ele é tudo à base de ingredientes naturais. Imaginem, tem kale, wheatgrass, green tea, portanto, kale, couve, este wheatgrass, não sei o que é, chá verde, espinafes, óleo de amêndoas, óleo de argão, extrato de menta, spirulina, portanto, é tipo à base de cenas naturais. Eu até aposto que isto deve ser cruelty-free, vegan, deve ser assim. Pronto, pareceu-me super bem, eu adoro cleansing balms. A verdade é que, bom, ele é tipo bálsamo e quando começamos a misturar ele fica meio oleoso, até aí tudo bem. Então, questão muito importante, retira mal a maquilhagem dos olhos. É preciso esfregar, 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 esfregar para sair a maquilhagem dos olhos e mesmo assim, nem sempre sai tudo. E o pior é que ele não descola do rosto. Sabe o que é que é vocês, ok, já tiveram a esfregar durante tipo 35 minutos e começaram a conseguir tirar realmente a maquilhagem. Está tudo desfeito e agora querem tirar do rosto. Epa, e passam água e parece uma acondicionada, continua tudo colado à cara. É assim, ok, pode-se utilizar e é assim que eu tenho gasto agora. Tenho utilizado tipo aquelas toalhinhas e, claro, com uma toalhinha arrasto o produto, tiro-o. Mas não é suposto, quando se usa um cleansing balm, é suposto pôr-se água no rosto, descolar e sair. Não é preciso ter aqui com uma toalha ou com um algodão ou algo auxiliar. O cerne de usar um bálsamo desmaquilhante é só usar o bálsamo e água. Não dá para tirar, tipo, descolar do rosto. Para além de não tirar muito bem a maquilhagem, ele não descola do rosto com a água, portanto. De seguida quero falar de um produto que eu somentei aqui convosco, num Q&A. E não é que eu não tenha gostado, é que tenha sido um pior, mas quer dizer, a partir do momento em que nós gastamos dinheiro numa coisa unitária que não faz nada, não é bom, né? Não é que tenha sido, tipo, não é que se tenha destacado por ser mau, mas não se destacou em absolutamente nada. Só se destacou em tirar-me dinheiro da conta. Portanto, vai aparecer aqui. Foi neste vídeo que eu vou deixar aqui, que é o Q&A, que eu fiz, portanto, perguntas e respostas. Enquanto fazia uma chin lift. Agora, se calhar, vocês vão comentar em baixo a dizer Rita, tu não tens nada para levantar e se calhar por isso é que não fez nada. Epá, não, mas olhem lá. Ok, aqui está firme e tal, mas eu tenho aqui um bocadinho de papo. Oh pá, nem que seja qualquer coisa instantânea, sabem? Qualquer coisa eu devia ter visto. Eu não estou a dizer, tipo, mudar o meu papo para sempre ou pôr-me isto, tipo, cirurgicamente cortado. Eu não estou a dizer nada disso. Mas qualquer coisa, eu devia ter visto qualquer coisa. Foi uma máscara da marca Wishful, que é a marca da Luda Beauty, que é uma máscara daquelas que se põe aqui nesta zona frente às orelhas e fica aqui a esticar a zona do maxilar. Lá está, eu não estou à espera de ver nada porque o meu maxilar, em termos de maxilar, o meu maxilar, eu já tenho o maxilar bastante cortado, portanto, eu neste aspecto não estava a pensar que ia ver nada. Mas eu achei que pelo menos aqui, este mini papo, eu não estou a dizer que tem, tipo, mas este mini papo, pelo menos, logo a seguir à máscara, opá, devia ter acontecido alguma coisa. Ou pelo menos aqui estar muito firme ou aqui nesta, opá, não sei. Olhem, não sei. Se calhar estou a implicar, mas eu gastei tipo 10€ naquela máscara. Tive meia hora ou 40 minutos com aquilo e não aconteceu nada. Portanto, vai ter que aparecer neste vídeo. De seguida temos um produto que eu também já falei aqui em terminados, que foi uma máscara de rosto da Kiehl's, que eu acho que sim em 2020 ou então no final de 2019. Eu tive um mini, não se destacou por ser má, mas não se destacou em nada. Foi mais um daqueles produtos, tipo, que eu não vi diferença em nenhuma. Isto custou-me um bocado dizer, porque eu amo aquilo, se vocês sabem. E as máscaras de rosto deles são maravilhosas, aliás. A Turmeric & Cranberry Seed e a Dibiscos, portanto, a Dibiscos, que é a roxa, eu tenho sempre, sempre. É uma das minhas máscaras de firmeza favoritas. E a de Turmeric & Cranberry Seed, que é a laranja, também tenho sempre. É uma das minhas máscaras de textura e iluminação favoritas. Portanto, isto custa-me até um bocado dizer, mas olhem, é o que é. Seio uma máscara de rosto que é de abacate, e eu adoro o cream, o cream eye treatment do avocado, o creme de abacate de olhos, eu amo. Mas seio a máscara de abacate, que eu tive um mini e lá está, e eu não gostei. Porque não vi nada. E porque a experiência não é minimamente... Como é que eu ia te explicar? É que nem sequer é uma... não é uma pasta sequer fácil de aplicar. Porque aquilo vem... Portanto, o abacate realmente, sabem que tanto fica em pasta, como fica grumoso e com pedaços. E a máscara realmente, portanto, tinha partes em que estava muito cremoso e que se conseguia aplicar bem uma camada no rosto. Como havia partes em que era pedaços de abacate, tínhamos quase que estar a esmagar. Eu senti que tinha quase que estar a esmagar para pôr no rosto, mas depois, tipo, não colava. A textura da máscara deixava um bocadinho a desejar. E depois, pronto, em termos de hidratação, nutrição, whatever, eu não senti nada. Portanto, olhem, está aqui também. Depois, outro produto que também apareceu em produtos terminados foi uma mini base da Fenty Beauty, que foi a primeira base, eu amo a Fenty Beauty, mas eu disse no início do vídeo. Isto ia-me custar fazer este vídeo porque é praticamente tudo, marcas que eu gosto tanto, mas olhem, whatever, é o que é. A Fenty Beauty, a base pequenina, eu tinha a base pequenina, graças a Deus, graças a Deus que era a pequenina e não a grande, que saiu-me no calendário do advento da Sephora de 2019. Portanto, saiu-me no final de 2019 e eu andei a utilizar, até só utilizei a base da Fenty, mais no final deste ano, mas não é uma base que eu gosto, sinceramente. Eu acho que é original, o soft matte, vou por aqui, acho que é muito matte. E olhem que eu tenho pele oleosa, eu gosto de bases com aspecto matte, gosto de bases que sejam full coverage, powerful, eu gosto do gesso na cara, sabem? Tipo, não gosto todos os dias, vocês sabem que eu tenho as minhas fases. Eu sei que há imensa gente que adora essa base. Fiquei muito satisfeita de ser a pequenina e não a grande. É demasiado seca, é demasiado espessa, não se consegue de modo nenhum que ela fique com um aspecto na minha pele, lá está, bonito e natural. Para, no geral, não fica com um bom ar, pronto, fica com aspecto matte, mas não fica com um matte smooth, é um matte seco, ressequido, not my favorite. Ok, de seguida, o tema, calendário do advento de 2020. Temos este produto da Tarte, que, meu Deus, eu gosto tanto de Tarte. Eu amo a Tarte, you know, you know, mas isto é um produto full size que se vê no calendário de 2020 também, que eu experimentei aqui num vídeo de primeiras impressões convosco, que foi para aí em novembro, acho eu, ou em outubro ou em novembro. E vocês viram que isto não funcionou para mim? Eu experimentei, na altura, a parte lápis, porque isto é de dois lados, de um lado é um lápis retrátil de olhos, preto, e do outro lado é um eyeliner com um pincel, tipo ponta de filtro. É para nenhum safa. I love you, Tarte, mas isto é assim, este eyeliner preto, para pôr no olho, tipo, dentro da linha d'água, vocês viram que não pega, tipo, não transfere sequer. Para utilizar na parte de cima do olho, ele é tão seco, quase que leva a minha pálpebra, se calhar apanha-me mal, porque eu sei que há muita gente desse lado também comprou o calendário da Sephora do Advento 2020, portanto, digam se concordam comigo ou se não. Pronto, a parte lápis, nem dentro do olho, nem fora, fora é muito a seco, parecia que me estava quase a arrancar a pele. Epa, e o lado da caneta? É de filtro e está a secar o lado rápido. Não é um preto muito preto, tipo, ok, funciona, mas não é, tipo, preto mais preto, e já está a secar e eu tenho, tipo, há dois meses, portanto, olhem, not very good. Deve que aparecer aqui, né? De seguida, tenho um produto que me saiu numa caixinha do Look Fantastic, que, pá, eu não sei o que é que eu estava à espera de ver, mas eu não vi nada, que é da Mayo, que eu já experimentei alguns produtos desta marca e gosto muito de todos os produtos, até de produtos para o corpo, ou produtos, tipo, para o banho, o que for. Este era o Boob Tube, um creme para os seios e para esta zona toda aqui do peito. O que é que é suposto isto fazer? Hidratar, proteger, iluminar e, supostamente, é para, tipo, refirmar esta zona toda. Sabem que eu nem senti que isto hidratasse grande espingarda, tipo, não... quase parecia que eu estava a pôr um gloss. Ok, eu não tenho quase, tipo, eu tenho um peito muito pequeninho, portanto, eu não estava à espera de ver, tipo, uma coisa que eu estava a fazer, tipo, um lifting mamário. Não, não estava à espera de ver nada disso. Mas, sabem, no mínimo que a pele ficasse suave ou muito hidratada ou que esta zona ficasse, assim, com um aspecto muito... sei lá, não sei, eu não sei o que eu estava à espera, mas mesmo se formos analisar isto como um hidratante normal, só um hidratante, imagina, hidratante para o corpo, ele não hidrata quase nada, parecia-se... ele deixa aquele aspecto meio brilhante, mas quase que parece, tipo, que eu pus um daqueles produtos para deixar o corpo glossy, sabem? Tipo, esventilavas ou assim. E eu acho que não é esse o objetivo, portanto, olhem, não adorei, não senti grande coisa e não percebo porque é que isto é específico para o peito, quando ele diz que é refirmante e não refirmou nem hidratou nada, portanto, olhem, para mim, it's a no. Ok, estamos a chegar ao fim, eu já tinha tido estes produtos antes. Este está fechado, porque já é o segundo que sai numa caixa... já foi o segundo que saiu numa caixa em 2020 e eu continuo a não gostar. Eu já tinha tido estes, um liquid lipstick destes, há muitos, 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 muitos anos atrás, quando a Slick, tipo, tinha acabado de ser lançada, deve ter sido pai, há uns 8 ou 9 anos atrás, quando se iram até aquelas paletas, os trios, com o bronzer, o iluminador e o blush que toda a gente tinha, que era tipo, uou, as paletas de 10 sombras a 10 euros. Pronto, nessa altura comprei vários produtos da Slick e tive um Matte Me destes, que não gostei nada, super seco, acabei por deitar-lhe fora ou dar a uma amiga, já não, eu até acho que dei a uma amiga e até foi num vídeo de declutter ou qualquer coisa. Entretanto, no ano de 2020 saiu duas vezes, outra vez, estes Matte Me nas caixinhas da Look Fantastic Key. Este eu nem sequer o abri porque eu experimentei o outro, que acabei por dar a uma amiga minha, epá, continuam a ser, eu acho que continuam a ser uns batons líquidos matte muito secos, sinceramente. Epá, pronto, a outra cor até era gira e tudo, voltei a experimentar e a pensar, olha, se calhar, tipo, com um lábio mais hidratado ou qualquer coisa, a coisa até se dá, não, continuo a achar que é uma fórmula muito seca e espessa que aquela parte, portanto, aparecem aqui. Ok, por fim, tenho que falar outra vez dos batons líquidos da MAC, que foi um dos meus primeiros vídeos, portanto, há quase 5 anos atrás, foi quando eles saíram e foi um dos meus primeiros vídeos aqui no canal, review destes produtos, que vocês sabem que a MAC, a MAC é capaz de ser, tipo, top 3 das minhas marcas favoritas, portanto, é assim, se por algum motivo alguém da MAC estiver a ver este vídeo, I love you. Quem viu um vídeo da MAC já sabe qual é a minha opinião em relação a estes líquidos lipsticks? Eu já tive um escuro que foi, lá está, eu nem vou tagar esse vídeo aqui porque é Rita de há 5 anos atrás e acreditem que é estranho porque eu estava muito pouco à vontade e é engraçado ver os meus vídeos antigos porque eu parecia que estava sempre com uma capa à espera que as pessoas me atacassem muito com o medo, sabem? Que é bem estranho, quer dizer, não é estranho porque a internet é um sítio um bocado dark, mas pronto, isto para dizer que já tive um escuro na altura em que saiu, detestei o vídeo, pronto, o vídeo é meio muito negativo e este ano, no início do ano, voltei a ter dois destes, portanto, que é, supostamente a fórmula até foi melhorada e tudo e pronto, eu pensei, olha, vou dar mais uma chance, até porque foi no início do ano 2020 que eu fiz o vídeo de MAC melhores e piores e, portanto, pensei, ok, vou experimentar estes de novo e vamos lá ver se, tipo, nova chance, nova fórmula, se está melhor, pá não. Estes são os Retro Matte Liquid Lip Color e pronto, lá está, os Retro Matte, os metálicos, são melhores, são mais cremosos, mais fáceis de aplicar, duram melhor, ficam com melhor ar, mas estes, os Matte Matte, é pá, são muito a secos, são tipo, estão a ver este Matte Me da Sleek, é tipo, é a mesma coisa, sinto que as cores da MAC são muito mais bonitas, tipo, nada contra a Sleek, mas a MAC a fazer cores é top, só que isto é muito a seco, isto é muito a seco, até o lábio mais hidratado vai ficar com um aspecto muito a seco, muito craquelado, as linhas vão ficar extremamente evidenciadas e, sinceramente, não se usa bem durante o dia, imaginem, vocês comem ou bebem alguma coisa e fica imediatamente destruído, pá, porque é seco e vocês a partir do momento em que partem um bocadinho, fica tudo com um aspecto péssimo, portanto, olha, voltei a experimentar, isto não é tipo, não experimentei pela primeira vez em 2020, mas voltei a experimentar em 2020 e voltei a pensar, não gosto. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, vocês pediram muito este vídeo, portanto, aqui está ele, espero que não leve mal, ninguém leva mal de eu ter falado destes produtos, gostam deles, funcionam para vocês, são os vossos favoritos, é pá, perfecto, ainda bem que não gostamos todos das mesmas coisas, porque é assim que o mundo continua a rodar e que as coisas estão equilibradas, estou esperado para todas as pessoas que pediram este vídeo, aqui está ele, espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo.